Olá amigos do YouTube, vou fazer um vídeo aqui para testar o ruído da Canon SX-60. O tempo está bem escuro, está chovendo, aliás lembrando que a Canon SX-60 não é a prova da água, então nada de sair na chuva com ela, aliás mesmo as profissionais elas têm uma resistência à água, mas não pode sair na água, agora essas SuperZoom não pode mesmo, acredito que não tenha nenhuma vedação especial, nada assim, então não pode sair na chuva, está chovendo, mas eu estou no lugar coberto, aliás o vídeo pode sair meio tremido porque eu estou usando aqui uma cadeira que está bem bambinha, vou apoiar o cotovelo nela e como está bem escuro, eu vou ver como é que vai ficar o nível de ruído dela, lembrando que quando está assim você deve gravar em 30p o vídeo e não 60p, não se fala muito sobre isso, mas o vídeo em 60p ele fica muito escuro, ele aumenta o ISO da imagem, então fica com muito ruído, se não tiver um sol muito forte a imagem vai ficar com ruído, isso em todas as câmeras, não é só nessa não, então 30p é o ideal, pelo menos nos testes que eu fiz é o ideal, gravar em 30p, a imagem fica boa e vale a pena em 30p, nesse tempo assim então, aí é o melhor mesmo, bom, eu acredito que ela vai usar o ISO 1600 por aí, tem uma boa chance da imagem ficar com ruído, nem pensar em usar zoom digital, zoom digital digital também tem que ter um sol extremo para ficar com a imagem boa, então eu vou usar só o zoom ótico, 65x, vamos começar a aplicar o zoom aqui então, ele está indo para, já está em 10x, 20x, 40x, 65x, para fazer o... a... para fazer o foco, né, você coloca alguma coisa que estiver perto, aqui essa antena por exemplo, vai demorar um pouquinho por causa da chuva, daí você volta com uma antena está perto do catavento, ele vai manter o foco, está vendo? dá para ver bem a chuva, né, está com 65x, vou mexer um pouquinho, desfocar um pouquinho, você vai no MF, que é na... naquela florzinha, aperta ele, depois aperta o DISP, para descer, aí ele vai desfocando, tá vendo? é como dá para ver a chuva, né, e aí para voltar, você aperta o MF de novo, e vai lá para a antena de novo, para a antena ou para a mato, alguma coisa que estiver por perto, né, aí está vendo, aí ele fica, fica focadinho, né? bom, eu não sei se está com muito ruído, se não está, a chuva também não vai deixar ver muita coisa do ruído, né é só mais um teste mesmo eu só vou saber se, como a imagem ficou na hora que passar para o YouTube, né vou passar para o computador também bom, então vamos voltando o foco voltando o zoom, quer dizer, não o foco esse catavento, eu não sei a distância, talvez esteja uns dois quilômetros, um quilômetro, dois quilômetros, eu não sei a distância dele mesmo, não tem nenhum nenhum ponto de referência assim e... talvez esteja um quilômetro e meio, não tenho certeza, né o... mas então é isso aí, amigos tempo de chuva não sei como é que a imagem vai ficar, se vai ficar com muito ruído, né é mais um um teste aí, mas a chuva vai atrapalhar também para ver o ruído, tá mas às vezes o ruído é tão grande que... que mesmo com a... mesmo com a chuva o ruído aparece, né às vezes está muito, muito escuro, então o ruído acaba aparecendo mesmo com chuva, né então vamos ver como é que vai se comportar então é isso aí, amigos espero ter ajudado se você gostou, deixa um joinha se inscrevam no canal quando tiver alguma novidade eu vou postar é isso aí, amigos até mais tchau, tchau tchau